Música Do Correio, no passado dia 12 de fevereiro, mais uma reunião ordinária de Câmara, onde, dos assuntos discutidos na sessão, Jorge Custódio destaca a participação do município de Pampilhosa da Serra na Bolsa de Turismo de Lisboa, que, à semelhança do ano de transato, será realizada em parceria com a comunidade intermunicipal da região de Coimbra. Entendemos que o turismo não tem divisões administrativas e, portanto, a partir do momento em que a comunidade intermunicipal passou a ir com a dimensão que foi, não faria sentido que a Pampilhosa da Serra estivesse ao lado com o santo próprio. Portanto, a estratégia já tem sido agora, há algum tempo, participarmos e colaborarmos com a CIMA, com a nossa comunidade intermunicipal, na divulgação da região como um todo em termos turísticos. Uma divulgação que, para além do habitual posicionamento institucional, com a presença das ofertas turísticas concelhias no Pavilhão 2 da FIL, traz este ano uma novidade relativamente à venda direta de produtos turísticos em pleno certame no Pavilhão 4. No Pavilhão 4 estaremos com uma agência de viagens a fazer a venda direta de programas que são as escapadinhas. As escapadinhas incluem programas de um dia, dois ou três dias, com alojamento, com restauração e com produtos de animação turística. Estas escapadinhas estarão à venda na feira, com um desconto promocional de 40%, o desconto esse que será suportado pela Câmara Municipal precisamente para tentar cativar e tentar trazer mais gente ainda neste período até 30 de junho. Um combate à sazonalidade turística que se reflete também com a manutenção da campanha à primavera. Estaremos também com a nossa campanha digital da oferta de vouchers de 25€ para que todas as pessoas que queiram vir até à Pampeosa Serra terem esse desconto adicional de 25€. Não são acumuláveis esses apoios, obviamente, mas no fundo apenas temos a ter aqui uma panóplia de oferta com um apoio substancial da Câmara Municipal, precisamente para dinamizar não só os nossos alojamentos locais, mas também a nossa restauração para tentar trazer mais gente ao Conselho da Pampeosa da Serra. Jorge Custódio destaca ainda o lançamento da nova asta pública para a venda de 4 lotes na Quinta de São Martim, na Vila de Pampeosa da Serra. Recordo que na anterior asta pública que se realizou recentemente, dos 7 lotes foram vendidos 3 e, portanto, ainda restam 4 lotes. E, portanto, foi esta reunião de Câmara o lançamento da asta pública para a venda desses lotes restantes. E, portanto, fica aqui também um convite a todos os interessados. Como sabem, podem consultar na nossa página da internet, tem condições de valores comerciais muito abaixo do que é o valor de mercado e, portanto, é uma boa oportunidade para quem quer construir na Pampeosa da Serra poder aproveitar a aquisição destes lotes. Por último, foi também destacado pelo Presidente da Câmara Municipal a apresentação do relatório anual do Programa de Incentivo à Recuperação do Edificado de Conselho, uma medida dotada de 250 mil euros no Orçamento de 2023. Demos conta do relatório de 2023, precisamente, onde foi elencado as 49 candidaturas que decorreram no ano de 2023. Dessas 49 candidaturas, 26 candidaturas foram para casas de habitação própria e permanente e as outras 23 foram para casas, segundo as habitações, casas de férias, casas de descendentes de Pampiozense. E, portanto, no conjunto foram cerca de 50 casas que ajudámos a recuperar no ano de 2023. Acho que a intenção da Câmara Municipal de colocar este valor substancial por ano é precisamente para que as nossas aldeias, a nossa vila, fiquem mais bonita. Porque se todas as casas forem recuperadas, forem pintadas, o conjunto favorece e as aldeias e o nosso Conselho fica mais bonito. Esta medida não se escutou no ano de transato, estando já o Orçamento de 2024, dotado dos mesmos 250 mil euros para este programa, facto que levou ao lançamento de um repto por parte do Jorge Custódio. E, portanto, lanço novamente o desafio a todos, para que neste ano de 2024 voltem outra vez a fazer mais candidaturas para recuperar as suas casas, com a recuperação, a modificação do telhado, pinturas de fachadas, alterações das janelas, portas para estas novas modalidades de corte térmico, para ter melhor isolamento nas casas. Enfim, há muita variedade que as pessoas podem verdadeiramente transformar nas suas casas e, portanto, deixo aqui o repto a todos os pampelhosenses para que aproveitem esta ferramenta para, mais uma vez, transformar as suas casas e, com elas, transformar o Conselho.